Você chegou de fininho, cheia de marra Deixou a minha vida toda bagunçada O sentimento novo apareceu do nada Agora eu não consigo mais pensar em nada Você chegou de fininho, cheia de marra Deixou a minha vida toda bagunçada O sentimento novo apareceu do nada Agora eu não consigo mais pensar em nada Sei que cê amou o meu jeitinho de ser Eu bobo apaixonado, querendo só você Puxando o seu cabelo, beijando a sua boca Te fazendo mulher, isso te deixava louco Um bagulho que cê gosta muito Nós dois fazendo amor até meia noite porra Deixando todos os vizinhos loucos Sempre que eu te fazia dar aqueles gritos de leoa Chegaram em mim e falaram que esse romance não daria certo Ela toda complicada, eu tentando ser tudo correto Tipo Roma e Julieta, amor num século passado Nós vivemos em um romance diferenciado Em vez de Mac é piquenique, jantares à luz de vela Às vezes troco o WhatsApp e deixo uma carta na porta dela Ela adora os meus versos A vida tava entediante, você chegou de repente E mudou tudo num instante Cheia de marra Deixou a minha vida toda bagunçada Um sentimento novo apareceu do nada Agora eu não consigo mais pensar em nada Sei que cê amou o meu jeitinho de ser Eu bobo apaixonado querendo só você Puxando o seu cabelo, beijando a sua boca Te fazendo mulher, isso te deixava louco Um bagulho que cê gosta muito Nós dois fazendo amor até meia noite porra Deixando todos os vizinhos loucos Sempre que eu te fazia dar aqueles gritos de leô Chegaram em mim e falaram que esse romance não daria certo Ela toda complicada, eu tentando ser todo correto Tipo Roma e Julieta, amor num século passado Nós vivemos em um romance diferenciado Em vez de Mac é piquenique, jantares à luz de vela Às vezes troco um WhatsApp e deixo uma carta na porta dela Ela adora os meus versos A vida tava entediante, você chegou de repente E mudou tudo num instante Cheia de marra, deixou a minha vida toda bagunçada Um sentimento novo apareceu do nada Agora eu não consigo mais pensar em nada